Bom, eu, Roberto Tomás, volta só que ao vivo para falar de golpes aplicados em uma cidade da região leste. Em Aimorés, uma operação policial terminou com a prisão de um grupo com quase 10 integrantes. Com os criminosos foram apreendidos celulares, aparelhos ortopédicos, máquinas de cartão e até uma van. Roberto Tomás, boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que estão assistindo o MG Record. Dessa sexta-feira, é isso mesmo, Saulo. A polícia teve muito trabalho para localizar todos os integrantes desse grupo na cidade de Aimorés, que na tarde de ontem estavam comercializando alguns produtos de procedência duvidosa, como diz o boletim de ocorrência da polícia militar. Segundo informações, eles estavam comercializando e usavam trajes da Agência de Saúde de Minas Gerais com alguns produtos que, segundo informações, eram produtos ortopédicos. Segundo informações, sete pessoas foram presas durante o patrulhamento do dia. Logo à noite, a polícia acredita ter encontrado as cabeças do grupo. Segundo informações, é um casal que estava lanchando na área central da cidade de Aimorés, que também tiveram voz de prisão. Ao todo, foi apreendido dez aparelhos celulares, dezesseis aparelhos ortopédicos, uma máquina de cartão, também a van usada para o deslocamento do grupo. A polícia civil agora quer saber se esse grupo já havia feito algumas outras cidades, a visita e também a comercialização desses produtos, já que eles visavam as pessoas idosas. E em uma casa em Aimorés, uma pessoa tinha sido alisada no valor de R$ 2 mil. Saulo. Ok, Roberto, obrigado por enquanto pelas suas informações.